A greve nacional dos servidores do INSS mantém fechadas várias agências do órgão previdenciário em todo o país. No entanto, em outras localidades, como é o caso de Assu, o movimento paredista que começou no último dia 16 de julho e segue por tempo indeterminado, não tem interferido no funcionamento. Informação nesse sentido foi prestada pelo gerente da agência do Instituto Nacional do Seguro Social no município Francisco Canindé da Silva. Segundo ele, serviços como perícia médica e a parte administrativa estão operando dentro da normalidade. O serviço presencial não está afetado. A perícia médica está funcionando, a parte administrativa, estamos todos aqui. Mas hoje uma boa parte da demanda é trabalhada em teletrabalho, à distância. Canindé observa, no entanto, que a adesão dos servidores à greve em outras unidades de serviço do INSS pode ocasionar eventuais atrasos nas demandas da Previdência Social. Até o momento aqui em Assu não temos nenhuma adesão. Mas nós temos notícias de que muitos colegas já aderiram ao movimento, inclusive pessoas que trabalham no teletrabalho. Porque a do teletrabalho tem muita importância para a gente porque é quem trata os processos que são gerados pelo meu INSS. E quando eles entram em greve, então eles param de puxar tarefa e a fila vai crescer. A pauta dos servidores grevistas do INSS tem uma série de reivindicações, como recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. De acordo com o INSS, mesmo com a greve dos servidores, mais de 100 serviços podem ser agendados através do aplicativo ou do site Meu INSS. Ou ainda, através da central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 às 22 horas. O comando de greve tem percorrido vários municípios mobilizando os servidores buscando adesão ao movimento. No caso específico de Açú, por enquanto, os contatos estão sendo mantidos por meio de aplicativos de mensagens. Nós tivemos a greve deflagrada a partir de 16 de julho. Nós tivemos contatos apenas pelo WhatsApp, no grupo que foi formado, convocando a gente, convidando para entrar, aderir ao movimento. Não recebemos ainda o comando de greve, estamos esperando. Nós não temos garantia de que aqui não vai ter nenhuma adesão, mas até o momento não tem nenhuma sinalização disso. www.azultododia.com.br Você por dentro da notícia.